No peito eu levo uma cruz, no meu coração me disse Jesus Está acontecendo na nossa diocese um momento sem precedentes. É o Botifé Uruaçu. Chegou a nossa vez e aqui em Uruaçu nos sentimos a cidade capital das Jornadas Mundiais. Isso porque recebemos os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. A cruz e o ícone de Nossa Senhora que representam tanto a pessoa do grande idealizador da Jornada Mundial da Juventude, o Beato João Paulo II. O próprio Papa Bento, no último evento em Milão, incentivou que nós pudéssemos buscar o encontro com Jesus. E isso está acontecendo aqui em Uruaçu, por onde a cruz está passando. Hospitais, escolas, órgãos públicos e, claro, os momentos celebrativos. Aqui, na praça desta catedral, celebramos ontem um grande momento de oração, uma vigília, semelhante às vigílias das Jornadas Mundiais da Juventude. E hoje tem mais, na paróquia São Sebastião, seguindo, logo em seguida, um grande momento de via sacra encenada com a juventude. Estou convidando você para viver intensamente conosco o Botifé Uruaçu. Deus te abençoe. No peito eu levo uma cruz, no meu coração me disse Jesus. Amém.